Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais um vídeo. Esse vídeo aqui vai ser um complemento do vídeo anterior. No vídeo anterior a gente fez aquele before connect aqui, passando os dados pelo... um banco de dados a gente fez vindo do cliente. Deixa eu até voltar aqui, só para a gente fazer um adendo aqui. Pode ser, deixa eu ver como é que está aqui, como foi que parou no vídeo anterior. Eu estou passando o nome do banco de dados aqui. Pronto, vai dar para a gente fazer. Ctrl, Shift, P. Deixa eu executar aqui o servidor, Start, e se eu der um checkDB ele vai dar o erro, porque não tem um banco de dados. Lá no meu servidor, do lado do cliente, eu coloquei fixo aqui, passando o MyContext, certo? Me foi perguntado assim, toda vez eu vou ter que passar... Se eu tiver 200 squares, e aí eu vou ter que passar... Claro que não galera, ó. Vou pegar esse aqui, ó. Ctrl, C. Ó, até comentar esse, ok? Eu tenho dentro do HC Connect, um evento before connect, quer dizer, antes dele estabelecer a conexão. Então, você bota aqui, ó. Certo? Só basta nesse canto do before connection, do connection, né? Todas as queries que utilizar essa conexão, ele vai passar esse valor aí como referência. Entendeu? Inclusive, eu vou executar aqui, ó. Vai continuar funcionando. 50 erros, sintaxe, o arquivo, o diretório estão incorretos. Ah, claro, porque eu não passei o nome do banco aqui, né? Tá corretíssimo. Deixa eu pegar aqui aquele caminho, né? Cadê? Cadê? Show em Explorer. Deixa eu pegar aquele caminho. Como eu não deixei fixo, né? Eu não me lembro. Cadê? É, 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 aqui. Tá aqui o nosso índio, né? Deixa eu abrir aqui. Vou pegar aquele caminho do banco, ó. Copiar. Copiar. E vir aqui, passar, né? Agora eu passo o caminho, né? E dou um op. Vai funcionar. Tá ativo. Normal. Fechei. Inativo. Ativo. Certo? Eu tinha esquecido de dizer que, no vídeo anterior, né? Que você pode tirar aqui do open, certo? E passar lá tudo. Inclusive, eu vou tirar todo esse contexto, né? Control-X. Isso aqui eu vou apagar, né? E vou só deixar aqui no before connect, ó. Certo? Inclusive, eu vou deixar fixo aqui, porque o canto correto é aqui no before connect. Da conexão. Então, ele vai setar. Se você tiver uma query, duas, três mil queries, ele sempre vai usar esse conselho. Certo? Uma outra coisa que você pode fazer, que eu também recomendo, e é que eu uso na realidade, quando eu tenho um aqui. Deixa eu voltar aqui para o meu servidor. Nosso item aqui, nós criamos um tconfigDB, ó. Certo? Onde nós passamos usuário, senha. Lembra lá nos vídeos anteriores, nós fizemos isso para salvar o in, né? Como é que eu faço? Vamos melhorar isso aqui, ó. Certo? Então, eu posso receber uma coisa. Então, eu vou precisar do meu MJ4DL, né? Vamos dar uma perfumada a mais aqui na nossa classe de conexão com o banco, né? Então, vamos criar aqui, ó. Uma procedura, ó. Procedura, certo? Que eu vou chamar aqui, fromJSON. Quer dizer, ele vai pegar de um JSON do formato string, né? Então, eu vou botar aqui a value do tipo string, né? E vai popular meus dados. E vou pegar outra, uma função, um function, né? Que eu vou dizer toJSON, certo? Ele vai me devolver um imJSON object, né? Porque nós estamos trabalhando aí com o nosso mJSON for Delph, né? Então, ele já é todo interface. Então, aqui, quando eu receber uma string aqui, pra fazer um fromJSON, né? O que que eu vou fazer, ó? Vou criar uma variável, né? Vá, vou chamar aqui de lJSON object. Eu sempre tenho uma maneira, object, de colocar o nome do conteúdo, né? Que é do tipo mJSON object, né? Que é o meu objeto. Tô trabalhando pra interface. Meu JSON aqui, minha variável, né? Já vai fazer o seguinte, né? Já vai receber o ttmJSON object, né? Ó, t-object. Vou criar uma instância, né? New. E já vou fazer um parse, né? Posso até botar aqui, ponto. Parse, né? Parsear é pegar o objeto que está em string e converter no objeto, né? Um JSON object, né? Então, já fiz o parse. Só que vou verificar se o meu avela, né? Vou até fazer. Se o meu tmJSON validation, né? Eu tenho um validation, ponto. E json object, né? Então, ele já verifica se está vazio, se é json object. Porque eu espero um objeto, né? Um JSON object no formato string. Então, eu já vou fazer um avela, né? Então, eu já validei, né? Se isso aqui não for, né? Not. Eu já vou abrir o raise aqui pra ele estourar. Raise, né? Vai dizer, vou dizer, json inválido, né? A gente já vai fazer aqui. Json, json invalid. Só pra deixar um bonitinho, né? Ok? Se fizer, ele vai passar. Aí, aqui. Pega aqui nossas variáveis. Eu vou pegar todas as variáveis aqui, ó. O tipo da lib. Ó, drive. É tudo aqui. Ctrl C, né? Então, from json, né? Então, ele já fez o objeto, né? Aí, pro meu vendor lib, né? Eu vou passar o quê? Dois pontos aqui. Deixa eu só ajustar logo aqui. Pro meu driver, né? O meu driver é string. Eu vou dizer o meu drive. A minha porta, que é inteiro, né? Vou passar a minha porta. Minha database, né? Vou passar a minha string. Ok? Minha senha. Vou passar pra minha variável, né? Que é meus fields, né? O host. Passar pro meu host. E meu usuário. O meu usuário. Eu sou todo coisado, como eu disse, né? Eu gosto numa sequência. É obrigado seguir? Não. Aqui não tem ordem, não. Então, vou passar lib, né? Passo o drive. Aí, eu venho o host, certo? Meu host. Passo a porta. Database. O usuário. Passo o host. Beleza? Então, no meu vendor lib, né? Vou pegar do meu ljson, né? Ponto. Values, né? Vai vir um nome. Eu vou chamar lib, né? Vou botar aqui. Lib é o nome da minha chave. Ponto. String, né? Que é string. Próximo. Meu drive. Também vou chamar aqui de drive, né? Do jeito que ele tá ali. Driver, né? Drive. Meu host. Aqui eu vou chamar de host. Tudo é string, né? Host. Minha porta. Minha porta é inteira, né? A gente lembra que é inteira. Então, aqui é a primeira porta, né? Port. E vai ser as int, né? Teiro. Database, né? A gente vai chamar de db, né? Aqui. db. Password, né? Só que aqui eu vou até trocar. Já, já eu troco a ordem, né? Aqui eu vou usar o usuário. Depois passo o usuário. Aqui eu vou botar pass, né? E aqui user. Vai ser user, né? User. Então, vou só trocar aqui. Não importa a ordem. A ordem que vocês quiserem vai funcionar. Viu, galera? Então, já fez. Certo? Então, ó. Já tenho o meu fromJson. Eu recebo uma string e populo o meu objeto de configuração, né? E quando eu quiser jogar para um JSON, né? Então, aqui primeiro. Result, né? Vai receber um tjsonobject, certo? tmjsonobject.nil, né? Vou criar uma instância dele. E já vou adicionar, né? Pronto. A dd. Primeiro, eu vou botar a nossa lib, né? A gente deu o nome de lib. Lib. O conteúdo dela. Meu f vendor lib, né? Vendor lib. A gente está fazendo assim, ctrl c. Aí, o próximo, né? É o nosso driver, né? Que a gente chamou de driver, né? F drive. Depois, qual o outro? A gente chamou de host, né? Host. Vai ser o nosso f host. Depois, porta, né? Port, que é a nossa f port, né? Próximo, database, que a gente chamou de db, né? db, f. db, f database, né? Database. Próximo, user, né? User, que vai ser nosso f user. E o nosso, próximo, paz, né? Que é password. Password. Feito isso, ele pega... É, não, já... Como é o objeto, ele já está ali no objeto. Aí, morre aqui. Pronto. Já criei meu objeto JSON. Já passei todas as minhas chaves. Já tenho um objeto JSON para quando eu quiser usar. Beleza? Tenho para usar o JSON e o outro. Beleza? Uma coisa que nós vamos mudar, ó. No meu create, certo? Eu verifico se tem a chave existe ou não, né? Se não tiver, ele vai criar a chave. Eu vou remover isso aqui, certo? Vou deixar em branco. Porque eu não sou obrigado a criar aquele chaveinho, não. Então, quando eu quiser, eu já chamo o write, ele vai criar. Quando eu quiser ler, ele vai ler. Então, assim, fica pronto para eu usar dessa forma com JSON e dessa forma sem JSON. Beleza? Como nós estamos usando o JSON, aqui já vai mudar. Vou até apagar isso aqui tudinho, né? Que foi didático. Aqui, ó. Então, configura DB, né? Certo? Create meu DB. No meu DB aqui, ó. Eu já vou passar aqui, ó. From, né? From JSON. Quer dizer, vai converter do de quem? Hc server. Hc server. Ponto. MyContent. Certo? Então, ele vai pegar, converter no JSON. E aqui, ó, galera. Só usar as mesmas coisas. Isso aqui eu posso até tirar isso aqui tudinho. Vai continuar a mesma coisa. Quando eu quiser usar o in, né? Aqui, em vez, eu venho e faço isso aqui, ó. Quando eu quiser usar o in, eu faço um write, né? Um write in. E depois faço um read, né? Um load, né? Load in. Faço os dois. Quando eu quiser usar. No caso aqui, eu vou usar vindo lá do meu, lado do cliente. Então, eu converti minha classe DB config pra gerar o meu in. Com isso, eu nem preciso do in. Nesse caso aqui. Então, salvei. Então, vou executar. Se eu mandar dar um check, vai dar erro. Invalid. Beleza? Se eu der o start, servidor ativo. Vou voltar lá pro meu MyContext agora, né? Então, no Mib4Connect aqui, ó. Eu já vou fazer isso aqui, ó. Vou até tirar isso aqui, ó. Deixar já isso. Meu MyContext vai receber o quê, né? Então, vou precisar da lib, né? A gente botou lá. Eu vou até fazer pra vocês verem que não tem a necessidade de ordem. Que eu vou fazer a ordem que eu quero aqui diferente. Então, aqui primeiro, o drive, né? Vai receber qual é o meu drive, né? Aqui, ó. Eu vou fazer até melhor. Mas aí, eu já tinha que ler aquele in. Eu vou botar aqui. Deixa eu pegar o in. Então, meu drive, ó. FB, certo? Vamos fazer na munheca aqui. Poderia ler esse in. Fariband. Depois do drive, vem o host, né? Então, .adp.host, né? A gente deu lá o nome de host. Vai passar vírgula. Qual é o host? A gente passou o local host. Onde tá o meu item. Deixa eu ver se é local host mesmo, né? Não. Passei o IP da minha máquina. Eu vou até passar o IP da minha máquina. Certo? Vou passar idêntico como tá ali, né? Então, vou passar o IP da minha máquina, né? Passei. Deixa eu tirar isso aqui. Então, ó. Passei o IP da minha máquina. Host. Aí vem a porta, né? Agora, ó. Então, .add. Aí vem porte, né? Que a gente deu o nome de porta. Qual a porta do Fariband? 30, 50, né? Tô usando 30, 50. Aí vem DB e user password. E por último, vou colocar meu add. A minha lib, né? Que a gente deu o nome de lib, né? Lib. Qual é o caminho da minha lib, né? Vamos buscar aqui no meu in, né? Vou fazer o mesmo caminho. Tá aqui, ó. O pé é esse aqui, ó. Lib. Ctrl C. E vou jogar aqui. Ctrl V. Certo, ó. Aí ele vai gerar. Vai pegar, jogar pra uma string. Passar pro meu HC MyContent. E vai tá funcionando. Show de bola. Então, vamos lá. Ctrl Shift F9. Ó, vou dar o open. Ativo, ó. Certo? Vamos ver debulgando isso aqui, ó. Certo, ó. Eu vou pegar primeiro aqui, né? Vamos fazer desse lado. Fechar. Ó. Vamos executar em debug, né? F9. Deu open. Pronto. Meu MyContext. Tá aqui um JSON. Um JSON no formato string. Beleza. Certo? Então, ativou. Fechou. Vamos executar ele aqui. Ctrl Shift F9. Vamos agora lá pro servidor. Certo, ó. Pro servidor. Vou até parar o servidor. Aqui, né? E vou fazer passo a passo. Vou pegar daqui. Daqui eu vou pegar pro frontJSON. Pro frontJSON. Aqui. Vai pegar passo a passo, né? E depois vou voltar pra cá. Então, vamos lá. F9. Opa, abriu de novo. Tem que clicar aqui no meu servidor. Servidor. F9. Executei. Vem aqui no meu... Dou um open. Ó. Caiu. Criei, né? Que é um before e o open. Criei. Vou pro frontJSON. Criei. Tô passando. Vai cair lá na minha classe. Chegou. Tá vazio? Não. Aí eu vou fazer o passo. Tá aqui o JSON que veio. Todinho. Fiz. Virou um objeto. Tô pegando do lib, ó. Passei pra minha lib, ó. Passei o meu drive. Passei o meu host, ó. Passei a minha porta. Passei minha database. Usar e sem. Caiu aqui, ó. Passei tudo de volta, ó. Se eu pego o drive. Aí, ó. Tudo de volta, ó. Database. Então, ó. Só tirar aqui e dou F9. Demorou porque eu demorei fazer, né? É 30 segundos aqui e ele tem um tempo de demora. Isso é padrão, né? Então, vou fazer de novo, ó. Já foi. Fechou. Fechou. Então, vocês estão vendo que eu posso mandar um único, único caminho, né? Fazer o último caminho. Vamos lá. Eu posso fazer mandando uma única base de dados. Posso mandar o usuário sem através de um JSON. Posso criar uma classe que essa classe aqui. Ah! Opa! Vamos fazer aqui, ó. Fez bem eu falar aqui. Vamos fazer usando aqui o toJSON, né? Que eu não fiz o toJSON. Vamos mostrar aqui pra vocês. Ctrl Shift F9. Servidor ativo, né? Voltou a gente fazer o toJSON aí. Vamos mostrar. Então, eu vou clicar aqui no meu content, né? Então, aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui. Tá. F5, ó. Então, aqui eu vou comentar esse, ó. Ó. Comentei. Vou só executar pra vocês verem que vai dar erro. Então, ó. Se eu der o up, já deu erro. Certo? JSON vale. Porque foi vazio. Beleza? Então, vamos criar. Então, ó. Aqui. É... Eu vou dar o uses nesse projeto da nossa... É... É... Da nossa classe lá, que é dentro de server. Tem aqui configdb. Certo? Deu uses nela pra gente poder usar aqui. Então, aqui. Vem aqui agora. Dá o uses em configdb. Config... É, o configdb, né? O configdb. Deu uses nela, né? Aí, aqui, vou criar uma variável, né? Vou botar aqui lcfg do tipo tconfigdb, né? Tenho que criar a instância dela, né? Então, ó. Lcfg vai receber minha tconfigdb, né? Ponto, create. Criei minha instância. Tudo que eu crio, né? Então, vou ser responsável em destruir. Lcfg, ponto, free, né? Destruir. Então, aqui, ó, galera. Ó como ficou legal. Lcfg vai receber... Lcfg, ponto. Aí vem o... Cadê? Primeiro, o nosso driver, né? Qual é o nosso driver? Vai ser fb, né? Passar aqui o firebird. Depois, né? Vamos pegar aqui o nosso host, né? A gente deu o nome lá de host. Host. O host foi 192.168.10.10, que é o nome da minha máquina. Depois, o database, né? É na porta, né? Port. É 30.50, né? 30.50. Depois, vem database, né? Database. Vamos pegar aqui a database, né? Tá aqui o database. Ctrl-C. Vamos passar a database, né? Passei meu banco de dados. Depois do banco de dados, é usuário, né? Aí vem user. Vai ser o meu sysdba, né? Sysdba. Depois, meu pass, né? Pass, password. Vai receber o meu master key, né? Master key. Depois do password, é minha lib, né? É, lib, é vendor lib, né? Vai receber o caminho da minha lib. Certo? Aqui. Pegar minha lib, ó. Ctrl-C. E vou passar aqui pra minha lib. Ok? Show de bom. Feito isso, né? Vou pegar o meu hcconnect, vai receber. Quem? Ele recebe uma string, né? Ele quer receber uma string. Então, é lcfg.json, né? Só que json tá no formato objeto, né? I am json object. Como eu pego esse objeto e jogo pra uma string? Ponto. String file. Bom, pegou esse objeto que foi populado em cima. Converteu pra uma string. Passou pro meu hcmyconnect. E o resultado, galera, ó. Mesma coisa. Ó. Opa. 192.168. Ah, tem um erro aqui. O drive. Complete network request. Não foi, ó. 192. Host. Quanto foi? 192.168.10.10. 986.8.10.10. Post. Drive. FB. Porta. 30.50. Database. User. E vendor libre. O que é que eu errei? Né? Vamos descobrir, né? Então, um breakpoint aqui. Vamos dar um... Vamos dar um open, né? Vamos dar aqui um F8. Vamos ver qual foi o JSON aqui que foi criado. Pode ser que eu tenha escrevido lá no toJSON. Algum erro, né? Então, ó. Lib. Né? Passou a lib. O drive. FB. O host. 192.168.10.10. Que é a minha máquina. Tá ali. Ok. A porta. 30.50. O banco de dados. Database. User. SysDBA. Masterkey. Paz. Tá tudo correto. E por que ele não aceitou. Vamos ver. E tá dizendo que a conexão com o banco... Peraí. Tá ok. Vamos pegar lá do lado do servidor, né? Pra ver o que que tá acontecendo. Certo? Então, deixa... Antes, deixa eu olhar aqui. ToJSON. Se eu não esqueci nada. Passei. Passei. Passei o lib. Peguei o drive. O host. A porta. Database. E user. Passa o host. Tá correto. Então, vamos executar aqui. E vamos... Debugar no servidor, né? Eu que que eu tô errando e não estou vendo, né? Então, vamos lá. Vamos botar aqui. Então, vou fazer o F9. Startei. Vou pegar aqui dentro de frontJays. Já tá aí o breakpoint, né? Então, vamos lá. Vou dar um open. Caiu no meu servidor. Criei. Passei. Passou. Então, lib. Recebeu a lib. O drive. FB. O host. 192. 168. 1010. A porta. Ah, a porta que tá errada. Port. Tá como... É porte. Não foi porte que eu coloquei, não? Port. Port. Como foi que ele chegou aqui? Deixa eu ver se ele chegou... A porte. Cadê? Cadê? Pass. User. DB. Tá porte, ó. Agora vocês nem me avisaram, ó. Eu escrevi errado aqui na hora de gerar. ToJays. É porte, ó. Tá aqui o erro. Port. É por isso que eu gosto de criar constante. Eu já ia errar de novo. É porte, né? Então, vamos lá. Vamos gerar aqui. Agora ele vai dar certo. E vamos parar o outro aqui pra gente fazer um build lá também. Startei. Vamos aqui para o MyContent. Aí vamos executar. Aí agora ele tem que fazer certo. Aí, ó. Ativo. Fechei. Ativo. Beleza? Então, ó. Vejam que dá uma liberdade tão grande pra vocês trabalharem aí. Então, ó. Vou fazer mais uma brincadeira aqui ainda pra ficar mais legal ainda, né? Ó. Passei o ID. Deixa eu só pensar aqui. Eu passei o ID. Né? ToJ... Ah, deixa eu ver aqui. Eu já pego o stringify. Eu tenho porte. É, vou dar uma brincada aqui, ó. Dentro do meu JSON aqui, ó. Certo. Ele vai fazer... Ah, mas aí ele já tá num... No objeto. Eu já tenho um objeto fazendo ele. Aí deixa. Eu ia fazer uma outra brincadeira que era mandando. Um item a mais do JSON. Mas eu posso fazer. Deixa eu só pensar aqui. Ó. Eu vou pegar o JSON. Pra cá. Posso copiar o JSON. Pra cá. Eu vou fazer aqui, ó. É... Meu DM, ó. Vou criar aqui. Vamos dar uma brincada aqui. Vou criar. Uma procédure. Vou aqui. Trocar. Caption. Vou fazer isso aqui. Certo? Uma procédure. Nessa minha procédure. É... Eu vou dizer que é um fair value. Do tipo string. Beleza? Preste bem atenção. Nessa minha procédure, vou dizer que meu self.caption vai receber o Avalor. Beleza? Criou uma procédure que, por enquanto, aqui não faz nada. Certo? Deixa eu ver só se tá aqui no meu... Botar no meu server. No meu... No meu... É... 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 Eu vou criar uma função. Function. Certo? Que eu vou chamar set... É... É... Caption. Né? Fazer assim. Que eu vou receber um Avalor. Certo? Do tipo tfunk tipada de string, né? Ok? Tfunk, não é? Tproc. Como é que a gente criou lá uma procédure, né? Proc. Certo? Então... Deixa eu só conferir. É... Foi uma procédure. Então, eu vou receber essa procédure. Que na meu private... Vou ter aqui fcaption. Vou dar o nome da minha procédure. Que é do tipo tproc. Do tipo string, né? String. Vamos dar uma brincada aqui. Isso aqui. Ctrl Shift C. Opa! O que foi que eu fiz? Cadê? Cadê? Faltou o ponto e vírgula, né? Ctrl Shift C. Mesmo assim ainda está dando erro. O que é que houve de erro? Deixa eu olhar aqui. Se ele não quebrou nada aqui, não. Voltar de novo. Tproc. Set Caption. Ah, porque não é uma função, né? É uma... É uma procédula, né? Procédula. Cédula. Ctrl Shift C. Né? Vou dizer que meu f... É... Meu nome? Já esqueci o nome que eu dei. F Caption, né? Meu f... Caption... Vai receber o meu A... Value. Beleza? Então... Repassei. Porque se eu der o Uses aqui no meu Main, eu posso ter referência cruzada. Então, meu DM nunca vai conhecer meu Main. Mas meu Main pode conhecer meu DM, né? Então, aqui é uma regrinha legal. Então, quando eu fizer, ó... Um beforeConnect, certo? Eu vou criar aqui uma variável LJSONObject, certo? Do tipo IAMJSONObject. Beleza? Vou criar aqui... Antes dele criar a minha conexão, vou dizer que meu LJSONObject vai receber... Ó, eu posso até fazer direto, ó... Certo? É... Se... Certo? É... Aside... Se existir uma instância de F Caption, que é minha Procedure, né? Se existir, né? Eu vou chamar F Caption, certo? E passar um conteúdo que veio numa string. Eu não vou precisar nem disso aqui, ó. Qual é o conteúdo que veio como string que eu quero passar, ó? T-M-JSONObject. Vou criar uma instância de um JSON. E o que é um objeto, certo? Vou fazer um parse no meu HC Server, certo? Ponto MyContext. MyContent. Vou pegar... É... É o... Vou pegar aqui o Value, certo? Peraí. Ele deve... Eu faço o parse. Vou pegar aqui o meu Values. Vou pegar aqui, ó... Vou chamar de Caption, ó... Caption... Que... Do tipo... Ice... String, né? Então ele vai passar a executar isso aqui. Esse cara executa aquela Procedure que tá aqui, certo? Que vai ser essa. E vai mudar esse Caption aqui. Vai botar o nome que eu botei lá. Certo? Vamos ver isso aqui funcionando. Então, ó... No Create do meu formulário main, certo? Após eu dar o Create Form... Eu posso até passar aqui, ó... Então eu vou dizer que meu DM.setCaption vai receber... Qual é o nome da Procedure que eu dei ali? Trocar Caption. Certo? Então eu vou passar a minha Procedure, ó... Trocar Caption. Trocar... Eu esqueço o nome, cara. Trocar... Cadê? Cadê? Trocar Caption. Vamos fazer aqui. Control-C. Passar. Vou dizer aqui que é Trocar Caption. Certo? Vou passar a minha Procedure lá pro meu DM. Certo? Então passei. Vou executar. Opa! Deu um erro. Porque ele tá rodando aqui. Vamos parar ele. É, ó... E vamos executar. Ok? Então, ó... Tá aqui ele. Vou dar o Start, né? Vou lá pro meu main agora. Quando eu executar, eu apareço ele. No meu main, ó... No meu main... Eu criei aqui, ó... Um item. Que é um JSON. Certo? Ele me devolveu um JSON. Certo? Vou adicionar nesse mesmo JSON aqui, ó... ADD. Uma chave que a gente deu o nome lá de Caption. Que é... Caption. Certo? Deixa eu ver se dá... Ah, o Edit ainda tá ali. O conteúdo dele vai ser o ETT, ó... Value.txt O resultado que vier disso... Pega a StringFight. Olha como ficou legal o JSON for Delphi, ó... Eu gerei um JSON lá do meu config. Adicionei uma chave extra, certo? Que chamei de Caption. Passei o StringFight. Deixa eu só conferir se foi Caption que a gente pegou aqui, ó... Caption. Certo? Então, beleza. Passei uma Caption. Passei o conteúdo que tá no Edit. Vai mudar lá e jogo pro String. Passo pro meu Content. Pro meu HC Connect. Que transmite pro meu servidor. Meu servidor recebe lá no DM. Faz aquele processo todo que vocês já viram aí. Então, vamos lá. Ó... Volta aqui. Vou abrir meu servidor. Tá vendo que meu servidor tá aqui, ó... Caption dele tá aqui, ó... Bem aqui, ó... Vou colocar aqui, ó... HC Componente é top. É sim. HC Componentes veio pra ficar. Beleza? Olha só. Abriu. Ó... Tá vendo aqui? HC Componente veio pra ficar. Não sei se vai dar dano pra vocês verem aqui, ó... Mas tá aqui, ó... Ó... Aqui, ó... Deixa ele apagar isso aí. A gente vai fazer de novo. Ó... Tá bem aqui, ó... Não sei se tá dando pra vocês verem, ó... HC Componente veio pra ficar. Quer dizer... Preste bem atenção aí... Que isso aqui ficou tão legal, cara... Que eu fiquei agora bem feliz. Eu tô alterando o Caption do form do meu servidor... Através de um cliente que tá ali, ó... Então vamos trocar o cliente, né... Vamos... Deixa eu tirar essa edição, né... Vou dar um close. Eu vou colocar aqui, ó... É... Vamos botar aqui uma mensagem. Vou botar aqui... Alexandre... É... E... Vou botar aqui... E... HC Componentes. Vou botar assim, ó... XXX, ó... Tá vendo? Vou dar um open. Já veio aqui... Alterou. Tá vendo aqui, ó... Vou botar aqui o lapisinho de novo. Aqui, ó... Top, né... Viu como... Com simples lógica... De... 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 De programação... Você consegue interagir aí... De uma forma, cara... Aqui, ó... Eita... Ficou muito show. Então aqui, ó... Vou fazer de novo, né... Vou tirar aqui, ó... Vou dar um close. Vou dizer aqui, ó... Caption do servidor... HC... HC Componentes. Beleza, ó... Tá vendo que o... O que tá aqui agora, ó... Tá XXX... Agora, ó... Vou dar um open. Certo, ó... Já mudou. Mandei via... Cliente... O meu HC... Serve... Recebeu... Passou pro formulário... Executou uma função... Um método que tá dentro do formulário main... E atualizou o ícone... O... O... A descrição aqui... Vamos... Vamos fazer o seguinte... Vamos mudar aqui, ó... Esse servidor de aplicação aqui... Que tá pra ver, ó... Então, a gente vai mudar dois lugares agora... Eu não vou nem fechar meu... Meu cliente, ó... Vou só parar o servidor, ó... Parei meu servidor... Vem aqui no meu main, né... Deixa eu só... Selecionar aqui meu servidor... Ó... No meu main... Vamos pegar esse... Esse label aqui, ó... Tá com label dois... Vamos dar o nome dele... Vamos dar o nome dele aqui, ó... Vou dizer que esse meu label... LBL... Vou dizer aqui... Name... Pronto... É... Server... Pronto... LBL server, né... Como é uma procedure... Que é executada lá do outro lado... Tem aqui... Trocar caption... Vem aqui, ó... Vou dizer... Atualiza meu caption... Certo... E vai lá em LBL... Server... Ponto... Caption... Certo... E... Também... Receba o valor... Velo... Beleza... Ó... Também receba o valor... Ok... Vou executar meu servidor... Aqui, ó... Executei... Startei... Tá vendo que aqui o nome, ó... Tá servidor da aplicação... Ó... Tá vendo que aqui... Tá aqui o meu cliente... Nem compilei... Eu só vou dar um open... Ele tá ativo... Eu vou fechar... E vou mandar ele ativar... Olha aí... Caption do servidor... Mudei em dois cantos... E um formulário... Esse... Esse servidor aqui... Poderia estar em qualquer lugar do mundo... Do... Aqui... Como é didático... Tá na minha mesma... Mas o resultado serve para qualquer lugar do mundo... Isso aqui... Então se eu vim aqui de novo... Botar aqui... O Brasil é nosso... Certo... Ross... É... Top... Aqui, ó... Escrevi... Vou fechar aqui... E aí... Vou dar um open... Aí, ó... O Brasil é nosso... Ross é top... Então tô mandando uma mensagem daqui para o meu servidor... Que está atualizando em dois cantos... Cara... Fantástico... Ok... www.magnu.tech.br... Certo... Ó... Mandar dar um open... Tem que fechar, né... E abrir... Tá aí, ó... Magno.tech... Cara... Então... Com simples lógica... Você consegue fazer com os mil maravilhas... Eu apenas fiz aí... Eu utilizei... O HC componentes... Pra rodar... Algumas regras de negócio minha... Tanto pra fazer uma conexão com o banco de dados... Configurando lá do servidor... Do lado do cliente... Como... Mudando... É... É... Caption aqui do formulário... Então tem N situações que vocês podem aí... Fazer no ambiente de vocês... Beleza, galera? Gostou, né? Ficou aí... Todo coisadão... Cara... Isso é HC componentes... Te dá essa liberdade... Você é livre... Livre... Você não é obrigado... Tá preso... Com A... Com B... Com C... Não... Você é livre... Pra fazer o que você quiser... Basta ter a criatividade... Beleza? Gostou, né? Todo coisadão... Deixa um joinha aí... Pra gente... Nos anima... Nos estimula... A fazer mais conteúdo... A fazer mais... Projeto como esse... Pra vocês... Beleza? Valeu, galera... Meu muito obrigado... E até a próxima... Tchau...